Santa Catarina tem investido muito no agro catarinense. O governador Carlos Moivés tem aportado recursos para que a gente possa criar, para que a Secretaria da Agricultura, em conjunto com a IPAGRE, com a CIDA, com o SEASA, a gente consiga criar programas para fortalecer a agricultura familiar de Santa Catarina. São 182 mil famílias que precisam de investimento permanente na sua propriedade rural para modernizar os seus processos de produção. O Estado está investindo fortemente na melhoria da energia para o interior, oferecendo energia trifásica. É um processo que demora um pouco mais em função de que você tem que investir primeiro nas redes de distribuição, ampliar a oferta, para depois fazer as redes para as propriedades rurais. Mas a CELESC e o governo do Estado estão investindo fortemente na energia trifásica. E agora, ainda esse ano, nós devemos ter aprovado na Assembleia Legislativa um projeto de lei que vai tornar isento o aluguel dos postes para fins de internet no interior. Isso vai permitir com que as operadoras possam levar a fibra ótica às propriedades rurais catarinenses. Em conjunto com o governo do Estado, a Secretaria da Agricultura e os municípios, também estamos aportando recursos nesse programa. Nós já temos três municípios de Santa Catarina que são cases que vão servir para os demais municípios, município Pinhalzinho, município Bargeão, município de 13 de maio. E já estão instalando a internet com fibra ótica no interior. Isso vai permitir que o produtor possa emitir notas de casa eletrônica, GTA, fazer cursos online, aulas online, reuniões. Além de que, ele vai instalar a agricultura 5.0, ou seja, agricultura de automação, de alta tecnologia, de controle de processo produtivo. O governo do Estado também está investindo fortemente em usinas de asfalto em cada micro região de Santa Catarina, para que, através desses consórcios dos municípios, possam viabilizar a melhoria permanente das estradas rurais. Em algumas delas, até asfaltando as estradas rurais. Por isso, é o caminho. Oferecer estrada, água, através do programa de reservação de água para todas as propriedades rurais de Santa Catarina, oferecer internet, oferecer energia, que são os grandes fatores de produção. Porque competência, dedicação e vocação para o agro é de natureza de Santa Catarina.